Deixa eu perguntar uma coisa, você falou do me tornei quem eu mais temia. Exatamente. Porra, qual que é essa história aí? Puta, eu adoro a capa, né? Que é você, senhorzinho, assim. É, eu e eu mesmo mais velho, porque é isso, cara. Maravilha, hein? Eu nunca achei, eu acho que nunca ninguém achou, né? Nunca achei que eu ia ficar velho, pô. E eu tô velho, moro... Você tá tiozão, viu? Não, é. Tá tiozão. Eu moro sozinho, vou fazer compra. Fico reclamando. Vou pra fila reclamando, não tem chato. Olha lá, reclamando das coisas. Cara, isso une o brasileiro, a reclamação une o brasileiro. Une, une, une. Pô, você fala bem de alguém, alguém vai falar mal. Não, mas mais ou menos. É isso mesmo. Agora fala mal, todo mundo fala. Verdade. É isso mesmo. Então, eu amo fila, por causa disso que eu falo também aqui. Fila, você não precisa de muito. Com uma palavra, você faz um diálogo com uma pessoa que você nunca viu na tua vida. Por exemplo, sei lá, alguém tá com a máscara abaixada na fila. Você vai olhando pras pessoas, alguém tá procurando também alguém. Será que alguém também tá vendo isso? Pô, tá demorando. Quando vocês se identificam, é um olhar que você escura, você já sabe que tá alguma coisa acontecendo. E aí alguém fala. Complicado. Pronto, isso é um diálogo. Aí o outro fala. Brasil. Você fala, é foda. O outro, ah, não tem jeito. Pronto, lá fora não tem isso. Pronto, lá fora não tem isso. Na minha época, os caras começam, pá, 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 prontos. E isso une. Eu virei esse cara. Eu sou, bicho, eu virei reclamão das coisas. E eu sou o cara, outro dia eu vi o Gustavo Lima falando isso e eu sou exatamente esse cara. Eu vou comprar coisa. A vendedora ou o vendedor claramente fica em depressão quando eu vou embora. Porque eu boto o defeito em tudo. Pra poder tentar desconto. Em tudo. O quê? Comprar camisa de porrada. Camisa na diesel. Eu falo, mas isso aqui, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é xepa, né? Isso é o mundo a ser xingido. Esse é o lançamento. Fala, não, mas exatamente. Não testaram. Por isso que é lançamento. A próxima vez vai vir uma melhor e essa vai sair mais barata. Não dá pra comprar isso aqui. Pra tentar desconto. É uma estratégia, né? Eu sou um pão duro. Claro, bota o defeito. Olha que sacana.